Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos com a segunda parte do programa, o tema, a violência que aconteceu em dois jogos, um da Série A, Ceará e Cuiabá, e um da Série B, Esporte e Vasco, recentemente, jogos do Campeonato Brasileiro. Silvio, você chegou a chamar o Ilan, você queria fazer alguma intervenção daquilo que o Ilan dizia, porque não a cara, a multidão foi toda ela ali filmada, e aquilo que o Ilan disse, quando a polícia quer, ela pega, e ali tem chance de pegar vários. Você falou que eu queria fazer uma intervenção, se eu pudesse, tivesse poder, eu fazia mais de uma intervenção, nos dois estádios aí, no caso, parando, proibindo o jogo ali, até que a solução, houvesse uma solução. Eu vejo um outro problema, concordo plenamente com o que o Ilan falou, a gente conhece muito bem, nesses meandros, a gente sabe que, na grande maioria das vezes, quem promove esses distúrbios são torcedores de torcidas organizadas. E a gente sabe também que muitas dessas torcidas organizadas, elas têm uma relação muito próxima com os dirigentes do seu clube. Verdade. Não só dando suporte político dentro do clube para aqueles dirigentes, como, muitas vezes, participando de campanhas desses dirigentes para cargos no executivo ou no legislativo. Então, quer dizer, existe aí uma outra questão, que é a cobertura que os clubes, a cobertura que os clubes dão a esses torcedores, entendeu? Porque a gente sabe que, muitas vezes, esses torcedores conseguem advogados do próprio clube para defendê-los, depois de situações, assim, extremas. Então, quer dizer, é um problema muito complexo, né? Embora, como o Ilan falou, tem um rosto ali, né? É muito diferente de uma violência generalizada hoje com relação a 20, 30 anos atrás. Hoje, você tem no estádio, pelo menos nas séries A e B do futebol brasileiro, não sei quantas câmeras, né? Então, você consegue flagrar mesmo o rosto daquela pessoa. Ela tem CPF, como o Ilan falou, é identificável, né? Mas essa relação de promiscuidade com os clubes ainda é uma barreira muito grande para solucionar isso. Agora, o presidente do STJD, doutor Otávio Noronha, além da punição aos clubes, e a gente vai dissecar isso mais, ele também puniu dois jogadores do Vasco. O Raniel, que fez o gol de pênalti, foi comemorar ali na torcida do esporte, porque se disse provocado depois que o jogo terminou, quando ele deu entrevista, durante toda a partida, deveria saber que é assim mesmo, né? Em tuba, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas foi lá provocar a torcida do esporte. E o Luiz Henrique pegou uma cadeira e jogou de volta. Ela não voltou para a arquibancada, mas ficou ali, fora do campo de jogo. Então, eles estão suspensos preventivamente, o que dá duas partidas, segundo o regulamento, segundo o Código Brasileiro da Justiça Esportiva, artigo 258-A, né? É limitado a dois jogos, mais 30 dias, até que esse caso, esses dois casos, sejam julgados. José Ilan, foi uma medida correta do doutor Otávio Noronha, presidente do STJD, suspender preventivamente Raniel, que fez o gol de pênalti, provocou a torcida do esporte, e o Luiz Henrique, outro jogador do Vasco, que devolveu a cadeira que foi jogada para o campo? Não, eu acho que não. Eu não consigo colocar os dois casos no mesmo saco. Não consigo colocar os dois na mesma escala de gravidade. Não acho que o Raniel tenha feito nada de mais. Alguém pode dizer que ele poderia não ir provocar a torcida do esporte, ou que ele não deveria ir provocar a torcida do esporte. Eu posso até concordar. Poderia não provocar, para... Enfim, para não correr o risco de causar um problema, mas eu não sabia que estava proibido, pela regra do futebol, comemorar gol. Nem que tenha alguma obrigatoriedade na regra do futebol dele comemorar gol em frente à torcida dele, ou não comemorar gol em frente à torcida adversária. Acho que ele provocou, ele estava sujeito a ser hostilizado, a ser xingado, mas é isso aí. É disso que se trata a normalidade. Porque ele já tinha recebido o amarelo, Ila. Ele já tinha recebido o amarelo, porque ele tinha retirado a camisa, e depois, com provocação, foi expulso. Mas não é ato de indisciplina nenhum. Ele pode, a comemoração, a não ser que ele tenha xingado, a não ser que ele tenha agredido alguém, a não ser que ele tenha manifestado uma hostilidade absolutamente incomum, que eu acho que não foi o caso. Ele foi apenas provocar, comemorar. Fez o gol da vitória, não do empate, que era como se fosse uma vitória para o Vasco, e foi comemorar em frente à torcida do esporte. De novo, poderia ter evitado? Sim. Talvez devesse não ter feito isso, pelo clima que estava se formando ali, é verdade. Agora, ele ser punido por isso... E o Luiz Henrique? Ele estava sujeito a seus tipos. O Luiz Henrique é diferente. Jogou a cadeira de volta. É, quem jogou a cadeira está errado. E aí o esporte, como a gente já sabe, está sujeito à punição normal. Isso está no regulamento. Vai ser punido por isso, já está sendo punido. Agora, ele pegar a cadeira e jogar de volta, esse não é o procedimento que ele deveria ver. Ele está agredindo de volta. Ele está correndo o risco de machucar alguém de volta. Na minha opinião, o Luiz Henrique merecia a punição. E o Raniel não. O Raniel podia ser advertido pelo tribunal. Enfim, poderia sofrer algum tipo de advertência aqui e lá. Mas essa punição... Está sendo suspenso também, não é, o Rui? 30 dias, presentivamente, todos os dois. Todos os dois, 30 dias. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Acho completamente descabido a punição ao Raniel. Acho que ele poderia não ter feito, talvez não devesse ter feito, mas não cabe uma punição a ele por ter comemorado o gol da forma que achou. A punição, entre aspas, seria ele ser hostilizado, xingado pelos torcedores do esporte. Nada justifica invasão coletiva de campo, agressão, porque o cara foi comemorar. Então, a gente vai normalizar isso. Então, agora o jogador que fizer um gol não pode comemorar a perda do torcedor adversário, que vai estar justificada plenamente uma invasão com agressões múltiplas em campo. Para mim, não cola isso aí, não. Silvio, e aí a tua opinião, foi correta a decisão do presidente Otávio Noronha, do Superior Tribunal, em suspender preventivamente os dois jogadores do Vasco, Raniel e Luiz Henrique, pelos apos cometidos? Então, eu entendo perfeitamente o que o Willow falou. Tem gradações, né? Acho que o jogador tem que ter consciência que, hoje em dia, a violência é tão presente, não só nos estádios, como na sociedade, que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Não vai provocar, porque você pode causar distúrbios. Eu entendo o que o Willow está falando. Tem que ter, como eu disse, tem que ter gradações. Eu não sei. Eu, sinceramente, não vi o lance do Raniel. Há provocações e há provocações, né? Quer dizer, uma coisa é você provocar ofendendo, fazendo careta. Outro dia o Neymar recebeu o cartão amarelo porque comemorou fazendo careta com ele. Ele não estava provocando. Aquilo ali é uma comemoração clássica do Neymar. Eu tenho que saber interpretar também. Agora, na minha opinião, se ficou claro que foi provocar, eu acho que tem que ser punido. Pode ser um cartão amarelo. Talvez suspensão de 30 dias seja exagero nesses casos, dependendo da provocação. Mas se for provocar, porque a gente vive com todo mundo à flor da pele. E para ter um distúrbio em estádio de futebol, a coisa mais fácil que tem. Basta alguém estalar o dedo. E aí a gente vê essas cenas todas. Eu entendo que uma coisa não justifica a outra. Mas acho que tinha que levar cartão amarelo. Estava perfeito até então. Suspensão de 30 dias. Acho que teria que se avaliar caso a caso. E eu não vi essa cena do Raniel. Não dá para falar. A suspensão de 30 dias é apenas preventiva, o que dá dois jogos. Até que esse caso seja julgado e deve ser julgado brevemente na comissão disciplinar com grau de recurso ao STJD. Abrindo um parênteses, nesse ação de violência, José Ilan e também Silvio Barsetti, O nosso amigo, colega, jornalista Silvio Barsetti, está lançando um livro. Qual é o tema do livro? O que diz o livro? Título do livro, Silvio Barsetti. Rui, é o outro lado do poder. A história da relação da prostituição com o poder no Brasil. Pela editora Máquina de Livros. Quem está nos assistindo está convidado a adquirir o livro, ler, fazer a crítica, dizer se gostou ou não. Eu posso dar um briefingzinho de uma história que tem relação com o futebol, bem rapidinho. Por exemplo, entrevistando os profissionais do sexo da Vila Mimosa, que é uma área extensa, próxima ao centro do Rio, com várias ruas, onde existem prostíbulos funcionando 24 horas por dia. Elas disseram que quando o Flamengo vence no final de semana, quando o Flamengo ganha um título, é uma invasão ali na Vila Mimosa. É muita gente e elas não dão conta. Tem que vir reforço de outras cidades vizinhas. Então, por exemplo, agora o Flamengo pode ganhar a Libertadores. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, vai ser um movimento absurdo na Vila Mimosa. E aí tem que vir moças da Baixada Fluminense, de outras cidades próximas ao Rio, porque senão não dá vazão. E lembrando que a Libertadores é em Guayaquil, né? Flamengo e Atlético Paranaense. Não precisa ser jogo no Maracanã. Não! Basta o Flamengo vencer. Claro, claro, claro. É uma alegria ali, contagiante. É isso aí. Ilan, então, a Ilha do Retiro está interditada. O Castelão também é interditado, sendo que a torcida do Ceará, envolvendo o jogo aí Ceará e Cuiabá, vai ter que jogar de portões fechados. Mas sem que o estádio Castelão fique interditado para outros jogos. Por exemplo, Fortaleza tem mando de campo lá, vai poder jogar. Havia essa dúvida. O presidente Otávio Noronha, quando monocraticamente deu a decisão, até que seja julgado em uma instância inferior e grau de recurso ao Superior Tribunal, é mais uma decisão que ele também tomou. Essas decisões, por exemplo, Ilha do Retiro interditado, Castelão sem torcida, também interditado para o Ceará, quando o Ceará jogar fora também não pode ter torcida, até que esses casos sejam julgados. E aí, José Ilan? Eu acho que isso justifica, né? Acho que é insuficiente, como a gente já falou aqui no começo do programa. Eu acho que punições de perda de mando de campo, claro, são melhores do que nada, já é alguma coisa, mas seria mais efetivo se houvesse realmente punições de pontuação aos clubes, punições individuais aos cidadãos, às pessoas que cometem atos de vandalismo, de violência, criminosos ou não, no campo, enfim, na invasão. Mas eu acho que essas interdições já são um começo, né? É algo que já ajuda um pouco a diminuir a sensação de completa falta de punição, enfim, para que os clubes e que os torcedores realmente estejam mais atentos a esse tipo de prevenção, a esse tipo de episódio. Eu acho que são decisões acertadas e, obviamente, vai haver ainda o julgamento, mas até que o julgamento ocorra, esses clubes já estão preventivamente punidos. Com certeza, Silvio. Temos um minuto e meio ainda, antes de encerrarmos o programa, mas vem aquela discussão. Os artigos 19 e 20 do Regulamento Geral sendo acionado, quem deu a confusão aí perde de 3 a 0, outro clube vence de 3 a 0, leva 3 pontos, né? E também, tanto o Ceará como a equipe do esporte podendo ser punidos desse jeito. E o Vasco ganhando 3 pontos, o Ajuda na classificação e o Cuiabá a mesma situação. Aí não vai ter aquele falatório, aí, é porque é o Vasco, grande clube, quer subir para a Série A, ah, o Cuiabá ameaçado de rebaixamento. Mas e quem deu razão ao problema? O Ceará e o esporte. E aí, Regulamento Geral existe, o CBJD também existe, artigos que estão previstos. Quando você falou, Silvio, você tem um minuto e meio, pensei que fosse para as considerações finais, né? Pedir o voto, o cara eleitor, né? Que reflita nesse momento e venha com a gente. Olha, sinto muito, Ceará, sinto muito esporte. O problema é de vocês. Está no regulamento, né? É. Perfeito. É isso. Não tem o que questionar. E o Ceará e o Cuiabá estão ali discutindo rebaixamento. Perder esse pontinho no empate pode ser uma tragédia esportiva para o Ceará. Com certeza. Estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O tema, a violência no futebol dos Jogos Ceará e Cuiabá, na Série A, Esporte Clube Recife e Vasco, na Série B. Agradeço as participações dos jornalistas e amigos Silvio Barsetti e José Ilan. Ilan, muito obrigado. Primeira participação, que seja a primeira de uma série. Obrigado, Ilan. Prazer estar aqui. Será um prazer retornar também. Um abraço para você, Rui. Um abraço para o meu amigo Silvio Barsetti também. Tchau, gente. Está certo. Valeu. E um forte abraço também. Lança aí que você mora na Barra da Tijuca. Aquele nosso amigo bem-chegado, José Lino. Silvio Barsetti, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Um abraço. Obrigado a você. Foi um prazer. E um prazer dividir essa bancada virtual com o Zé Ilan. Está certo. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais da TV Alerje e no próprio site. alerje.rj.gov.br Pode também acompanhar no canal 12 da NET e também na TV aberta, canal 10.2. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho